Como que é fazer aí uma espera, um puleiro né, vou falar assim, vou mostrar pra vocês aqui ó, esse aqui é o puleiro, tá vendo, vou mostrar com mais detalhes, porque aonde você consegue fazer o puleiro ou a espera pra você pegar os animais, aonde você tem que fazer o puleiro ou a espera pra pegar os animais, né, você vai fazer mais em frutas, né, onde tem frutas, onde tem treiro de animais, água, né, principalmente água também, aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, marmelada, rugosa, tem no nosso canal aí o vídeo, você pode dar uma olhada lá como é que é essa fruta, vou mostrar pra vocês aqui ó, aqui atrás, ó lá, lá em cima, é um pé de coqueiro, eu vou tirar minha porta ali pra mostrar pra vocês, ó, ó, aperte o puleiro ali ó, olha aí lá, tá vendo, aí as frutas caem no chão aqui, e a, e a, e a, lá ó, o, aonde que tá o puleiro né, ou a espera, quando o animal chega aqui por baixo, né, chega por baixo, aí é abatido, entendeu? Deixa eu ver se eu encontro mais outra fruta aqui, ali em cima tem uma pinha, mas acho que agora não tem mais, que faz tempo já, mas essa aqui ó, essa aqui mais ou menos é uma árvore de pinha, né, pinha silvestre, entendeu? É um dos lugares aí que você pode, você pode ver que ele tá bem limpo embaixo, que lá os árvores não atrapalham você atirar, né, se for o caso. Então pessoal, aqui tá chovendo muito, eu peguei uma chuva no mato aí, tá tudo molhado, então eu tô agitando, sai muito, mas ó, vou mostrar pra vocês aí como é que é a espera. A pessoa acha duas árvores, né, meio próximo da volta e vai amarrando, entendeu? E lá em cima ele fica lá em cima esperando. Aqui já faz uns dias já que foi feito, então, a madeira quebrou já, entendeu? É bem provisória, só pra subir, né, e fazer a caça e tal. Nós não aconselhamos, mas pra quem mora no sítio, eles usam muito esse tipo de técnica, né, de puleiro ou espera, entendeu? Nós estamos a uma base de uns mil metros da BR, da BR onde que passa os carros, entendeu? Você pode ver que aqui os animais já acostumaram, né, pra ficar passando aqui, entendeu? Ali assim tem um caminho que vai pra lá, assim. Provavelmente eles passam por aqui, pra comer as frutas ali naquela parte, e o coqueiro ali, entendeu? Então é isso, pessoal. Deixa o seu joinha aí, se inscreva no nosso canal. Não deixei de assistir os vídeos aí. Não deixei de assistir os vídeos aí do nosso canal aí, sobre sobrevivência. Locais mais próprios pra fazer armadilha, frutas, né? Ou você pode fazer uma ceva artificial, que é de sal ou de frutas, né, que você recolher, ou até mesmo levar milho, essas coisas. Ou você escolhe a fruta da natureza mesmo, entendeu? Mas é isso aí. Ou locais onde tem água, porque o animais, assim, em determinado local, assim, não tem água perto, entendeu? Então eles vão de determinado lonjura, pra buscar água, beber água, e é onde você vai estar batendo. Ó aqui, ó. Aqui tem mais uma. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Ó. Lá em cima tem outro pau. Provavelmente era dois que essa dor, que tava por aqui. Olha ali. Eles amarraram ali, e outra lá em cima, entendeu? Fazer algum tempinho já. Mas é mais ou menos dessa forma. É duas aves encontram um próximo da outra, né? E eles vão traçando até lá em cima, entendeu? Pra fazer a caça. Beleza? Fica aí, mais um joinha pra vocês aí. Até mais. Falou. Vamos pegar a estrada. Jorninho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.